Nas ladeiras da Serra do Diabo, Chris e o seu guia Brian Garrett tinham localizado um bom apiti, mas com umas fêmeas que estavam bastante alerta. É preciso ter paciência e habilidade para o animal não fugir de vista. E enquanto o sol se dirigia lentamente para o oeste, Brian ia se aproximando e com Chris, daquela que poderia ser a sua presa, com a esperança de poder fazer um disparo a longa distância e atingir o seu objetivo. Retrocedemos e subimos por outra colina, a uns 300 metros. Chegámos ao cimo e as fêmeas estavam alerta, talvez nos tivessem ouvido, não sei, mas estavam de frente para o vento, a tentar cheirá-lo, a ver se algum predador se aproximava. Ficaram quietas, bastante tempo, e às vezes, quando mudávamos de posição, elas faziam o mesmo. Parecia que estavam a proteger o macho, a ver o que é que ia acontecer. Sem dúvida, tinham a sua tática própria. Temos de ser pacientes. Ainda temos hora e meia. Teremos de subir por aquela ladeira, para nos aproximarmos. Pois é. Espero que não nos vejam. Se ficarmos ao sol, vão ver-nos. Tenta ficar na sombra. Eu sei o que é que está a dizer. Se nos vissem, iriam descer a correr ladeira abaixo, como o diabo foge da cruz. Vamos ver se eles chegam ao lado da árvore. Não sei como é que vamos fazer isto. Poderíamos rastejar. Vamos ter de nos aproximar. Mas se quiseres, é melhor esperarmos um pouco, para ver o que é que fazem. Continuam a olhar para baixo. Exatamente. Sei que parece que estão muito longe. Mas o facto é que eles dali podem ver-nos. Neste momento estão um pouco assustados. Estão muito atentas ao seu redor. Acabaram de cheirar algo. Sim, sim. Mas não sabem bem o que é.